16h30, Francisco Rebouro viver a paisagem. O olhar de quem viveu, respirou e transformou a paisagem em arte. Dia 8 de maio tem corrida e caminhada GRAAC para fazer a diferença na vida das crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer. Comemoração dos 20 anos de prova em prol do combate ao câncer infantil. Venha correr pelas crianças do GRAAC. Inscreva-se em graac.org.br e lembre-se, GRAAC com dois A's e dois C's. Participe! Inscreva-se agora! Você que está sofrendo com estresse, ansiedade, insônia ou outros problemas emocionais, você pode procurar a Clínica Fator Humano, especializada em acupuntura. Trabalhando com esta técnica terapêutica há mais de 40 anos, irá te ajudar a promover o equilíbrio energético e emocional. Profissionais capacitados e usando todos os equipamentos de proteção para evitar contágio. Ligue agora! 3288-9877 ou 32840525. Trabalhamos com todos os convênios e valores acessíveis. Clínica Fator Humano, especializada em acupuntura. Ligue! 32840525. As reflexões das maiores mentes da história. Trazidas de forma simples e prática para transformar sua vida. Programa Filosofia para Todos, com Léo Lozada. Aqui, ninguém fala grego. Filosofia para Todos, com Léo Lozada. Boa noite, caro ouvinte, caro ouvinte. Estamos estreando aqui o programa Filosofia para Todos, um programa que vem trazer como objetivo a facilitação do entendimento do pensamento filosófico. Quantas vezes a gente não ouve aqueles filósofos falando difícil, propondo reflexões extremamente difíceis, que muitas vezes a gente até se afasta da filosofia por isso, porque acha que é difícil de entender, porque aquilo talvez não tenha nenhuma aplicação prática. E aí, por causa disso, nasceu a ideia desse programa, da gente trazer uma facilidade para entender como a filosofia funciona, o que é a filosofia de verdade, como a gente usa a filosofia no nosso dia a dia, não só como a gente pode se valer e aproveitar conceitos filosóficos para melhorar aspectos do nosso dia a dia, mas também para aprender a reconhecer coisas que a gente já faz e que a gente nem percebe e que são coisas que têm tudo a ver com a filosofia. Quer um exemplo? Sabe quando a gente está conversando com alguém e a gente fala assim, a pessoa está propondo ali uma ideia e você está propondo uma outra ideia e, de repente, alguém fala assim, vamos chegar no meio termo? A gente já naturalizou tanto isso, né, de falar, pô, meio termo, que a gente não para para pensar de onde veio isso, de onde nasceu essa ideia. Isso nasceu há muitos e muitos anos atrás com uma filósofa que foi discípula de Platão, inclusive. E ela trouxe essa ideia do meio termo. Então, olha só, um termo que a gente usa o tempo todo, que a gente fala muito sobre ele e que já vem aí de mais de dois mil anos, essa ideia de um meio termo. Isso que é legal da filosofia. Em algum momento, alguém precisou parar para pensar em criar uma ideia do que é um meio termo entre duas pessoas. Ah, vou ceder um pouco, a outra pessoa vai ceder um pouco, a gente vai chegar aqui no meio do caminho para que ninguém fique infeliz e todo mundo fique feliz com o resultado daquilo. Então, olha que bacana. A gente usa um termo no nosso dia a dia que a gente, muitas vezes, não se pergunta de onde vem. E a filosofia, ela tem como exercício muito mais as perguntas do que as respostas. Aprender a perguntar, muitas vezes, é mais importante do que querer rapidamente dar uma resposta para algo. Saborear uma pergunta, ouvir uma pergunta, tentar entender o porquê que aquela pergunta foi feita, muitas vezes é mais importante do que a própria resposta. Quantas vezes alguém não faz uma pergunta e é mal compreendido? Talvez essa má compreensão seja da formulação da pergunta ou talvez essa má compreensão seja da pessoa que ouviu e não estava ouvindo de verdade. Você já se perguntou quantas vezes você foi, respondeu alguma coisa, falou alguma coisa muito rápido, estava ansioso por essa resposta e esqueceu de ouvir o que a pessoa estava falando, o que a pessoa estava te perguntando? Isso tem muito a ver com a filosofia, esse saber ouvir, saber identificar as perguntas. Isso é muito bacana. Nesse programa que a gente está inaugurando hoje aqui na Rádio Vai Mundial, a gente vai falar bastante sobre essas questões, trazer um pouco isso para o dia a dia, trazer isso de uma maneira mais fácil. Mas como esse é o primeiro programa, eu quero trazer para vocês um pouco sobre a filosofia. É ela que vai estar aqui, todos os programas com a gente, sempre quarta e sexta, às seis e meia da tarde. Você que está ouvindo a gente em casa, você que está no carro e no trânsito, vai ser um momento de relaxar, de descompressão, de desestressar do dia a dia para que a gente possa filosofar. E como a gente acabou de falar na vinheta do programa, aqui a gente não vai falar grego. Aqui a ideia é que todo mundo entenda o que é que a gente quer falar. Para a gente começar a falar da filosofia, principalmente da filosofia ocidental, a gente vai ter que falar da filosofia grega. A filosofia grega é como se fosse o berço da nossa filosofia ocidental. E tem um cara que é muito importante para isso, que o nome dele é Tales de Mileto. O Tales de Mileto, segundo Aristóteles, que eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar desse tal de Aristóteles, o Tales de Mileto seria o cara que inventou a filosofia. E para a gente entender como alguém inventa a filosofia, que é uma ciência de questionamento, de tentar entender o mundo físico, mas também tendo algumas vertentes que tentam entender o mundo metafísico, ou seja, tudo aquilo que está além do físico, o meta é o que está além. Então, tudo que está além do mundo físico, aquilo que atinge as divindades, que atinge um plano espiritual, esse cara, esse Tales de Mileto, ele cunhou esse termo por causa de alguma coisa que acontecia na Grécia naquele momento. Vamos lembrar, quando a gente estava na escola, ou quando a gente viu algum filme, leu algum livro, que a gente viu a mitologia grega. Zeus, Hércules, Teseu, Perseu, Hermes, Apolo, todos esses personagens da mitologia grega, todos eles com histórias, e dentro dessas histórias também seres mitológicos, como o Cíclopes, como o Centauros, todos esses seres que povoam até hoje as histórias de fantasia, quantos filmes modernos de fantasia não tem lá o Centauros, não tem um Cíclope, por exemplo, todos eles vieram ali dessa mitologia grega. O que acontecia naquela época? Os povos eram mais isolados do que nós somos hoje. Hoje nós trocamos informação pela internet, a gente pega um avião, em poucas horas a gente está em outro país. Naquela época, as pessoas tinham uma mobilidade muito pequena, tudo demorava muito para acontecer, para chegar num lugar, no outro. Então, se o mundo era fechado, você ficava sabendo de notícias do mundo pelos viajantes. As poucas pessoas que viajavam entre aquele mundo conhecido, ali a região onde hoje é a Turquia, o norte da África, o sul do Mediterrâneo. Essas pessoas que viajavam contavam histórias de lugares fantásticos. Imagina hoje, quando você vai, por exemplo, para um país muito diferente, como é o Egito, e vê as pirâmides pela primeira vez, o quanto aquilo te assombra em tamanho, em como os caras construíram esse negócio tão grande. Agora, imagina naquela época, sem internet, sem televisão, esses viajantes, eles eram o jornal daquela época, eles eram quem davam as notícias, era a rádio daquela época. E eles contavam histórias incríveis sobre lugares que eles tinham visitado, lugares onde tinham povos que se fundiam com os cavalos, porque na Grécia não tinha os cavalos. Então, esses caras que viajavam para a Ásia e vinham ali na Ásia, as pessoas cavalgando em cavalos, quando elas voltavam, elas contavam histórias de homens cavalos. E o povo criava grandes histórias através da imaginação, da fantasia, desses homens cavalos. E daí nasce a ideia do cíclope. Alguns desses viajantes que chegavam na África e viam, por exemplo, crânios de elefante. Se você já viu o crânio de um elefante, e eu falar para você que o crânio de elefante passaria muito bem pelo crânio de um cíclope, ele é muito parecido. dele tem um buraco no meio. Então, quando esses viajantes olhavam esse tipo de coisa, falavam, opa, aqui estava vivendo um ser que tinha um terceiro olho na testa e era um olho muito grande. Ele não tinha os outros olhos, só tinha esse olho grande no centro da testa. E aí essas histórias iam crescendo, crescendo, e a mitologia ia se enriquecendo, até que em algum momento a navegação, o comércio entre as nações, isso já desde essa época antiga da Grécia, pessoal, começou a acontecer de uma maneira cada vez mais forte. Todo mundo tinha mais contato, mais pessoas agora podiam pegar um barco, mais viajantes, mais comerciantes. E aí essas pessoas começaram a visitar esses lugares lendários, onde tinham cíclopes, os centauros, chegavam lá e não tinha nada disso. Era um homem em cima de um cavalo, era um elefante que tinha dado origem a um crânio que parecia de um cíclope. Com isso, a mitologia começa a perder espaço e começa a aparecer uma classe de homens, ainda no início não tanto mulheres, as mulheres vão entrar um pouco depois nesse campo, mas ali uma classe de homens que vão tentar explicar o que os gregos chamavam de fizes. Fizes é a palavra grega que dá origem à física, ou seja, tudo aquilo que tem a ver com o físico, com o mundo real, com as leis físicas. Então esses caras, eles falavam assim, deixa eu entender como isso acontece no mundo físico, no mundo racional. O Tales de Mileto, ele ficou completamente apaixonado por essa ideia. Eu quero entender o que é o mundo físico, como funciona. e aí ele conseguiu no ano 585 a.C. prever um eclipse solar. Ele usou a razão, usou a observação do mundo físico para prever um fenômeno que até então era inexplicável. Quando ele prevê, ele mostra para todo o povo de que se eu posso prever é porque tem uma lógica por trás daquilo. se tem uma lógica tem algo que foi racionalizado, tem algo que pode ser compreendido e mais do que compreendido é algo que pode ser ensinado. Se pode ser ensinado, existe uma técnica por trás disso. Então Aristóteles, ele até diz, olha, foi aí que o Tales de Mileto inventou a filosofia. Ele ainda não deu o nome de filosofia, né? Isso vai vindo depois com uma pessoa que era a irmã mais velha do Pitágoras, que foi uma espécie de mentora do Pitágoras. Ela é que vai incentivar o Pitágoras a batizar o nome daquela ciência de amor pela sabedoria. A gente ainda vai falar mais sobre isso, mas naquela época nasce a filosofia sem o nome, mas nasce da observação do Tales de Mileto com relação a essa previsão de um eclipse solar. Então olha só, pessoal, a filosofia vai nascer como uma tentativa de explicar o mundo ao nosso redor. claro que as questões humanas vão ficando cada vez mais complexas. E aí, não só explicar por que um raio cai, por que a chuva acontece, por que tem as quatro estações do ano, isso deixa de ser o ponto central em algumas linhas de filosofia. Enquanto alguns filósofos querem explicar que tudo é formado pelos quatro elementos, outros filósofos vão querer explicar para onde vai a alma humana ou se o ser humano tem uma alma, para onde a gente vai depois que a gente morre. Será que existe alguém lá em cima nos manipulando com cordinhas para que a gente faça exatamente o que eles querem? Ou será que a gente tem um livre-arbítrio? Será que a gente tem escolha? Ou será que está tudo determinado pelo destino? Todas essas questões começam a ser levantadas por esses filósofos. E elas nunca pararam de tentar ser respondidas. Até hoje, se a gente pegar os filósofos modernos, muitos vão trabalhar nesse campo da metafísica, do que está além do mundo físico, além da physis, lembra? Eles vão trabalhar com isso, vão querer explicar de onde isso vem para onde isso vai. E isso, de alguma forma, tem que sair um pouco do mundo acadêmico e ir para o mundo real, o mundo do dia a dia, o nosso mundo. Como eu disse, quantas vezes a gente não usa conceitos da filosofia e nem percebe. Quando a gente tem que sintetizar algo, um conceito de síntese, de antítese, de tese e antítese para sair uma síntese, sintetizar um conceito é muito importante às vezes para simplificar aquilo, ficar mais fácil de explicar. Ao mesmo tempo, conceitos como banho-maria, que a gente usa hoje no nosso dia a dia, também veio de uma filósofa antiga chamada Maria Judia. Era uma alquimista que, através da alquimia, ela tentava entender o mundo ao seu redor. Muito diferente de um alquimista dos dias de hoje, mas uma alquimista prática de quem pegava plantas, de quem pegava elementos da natureza para queimar, para tentar descobrir a essência daquele elemento. e para não queimar aquilo direto no fogo, ela inventou um conceito de banho-maria. Olha quantas coisas a gente vai usando no nosso dia a dia, já usa e não percebe. Essa é a ideia que a gente quer trazer no programa, de falar sobre essa filosofia do dia a dia, de trazer conceitos, por exemplo, como o estoicismo, que hoje falar que você é um estoico é algo que parece que você não tem sentimentos. mas a gente vai falar do estoicismo aqui ao longo de alguns programas. Vamos entender como ele pode ser útil no nosso dia a dia. Usar o estoicismo, por exemplo, na sua carreira profissional é algo extremamente importante para que você consiga, muitas vezes, tomar decisões que são extremamente difíceis dentro de um contexto profissional sem que aquilo de alguma forma te estresse ou te afete além do que precisa realmente ser afetado. Ter os seus instintos, suas emoções ao seu serviço e não você estar a serviço dos seus instintos e das suas emoções é uma grande lição que o estoicismo pode trazer para a gente. Para os nossos antepassados, a racionalidade era dividida em entender três pilares. o primeiro eram as relações sociais. Como é que eu me relaciono socialmente? E aí, quando eu falo de relações sociais, a gente está falando, obviamente, do nosso trabalho, mas a gente também está falando dos nossos relacionamentos familiares, amorosos, com os nossos amigos. O segundo pilar era a religião. Por mais que na Grécia você não tivesse naquele momento um país monoteísta, uma nação monoteísta grega, mas você tinha um povo dividido ali por regiões e cidades e estados que era politeísta. Cada um tinha o seu culto, cada um tinha o seu Deus. A religião era um pilar muito importante filosófico. Por quê? Porque ela era um campo muito fértil para a metafísica, para justamente filosofar sobre os aspectos que iam além do entendimento físico do dia a dia. E o terceiro, olha que interessante, o terceiro pilar de onde vem essa busca pela racionalidade era a poesia. Olha só, pensar na poesia como uma das bases do nascimento da filosofia, a poesia grega, como Homero, por exemplo, ele acabou desempenhando um papel bem importante na educação dos jovens gregos. Você não tinha livros didáticos naquela época. então essas grandes histórias como a Odisseia que conta a história de Ulisses tentando retornar ao seu reino, a Elíada que conta a história da guerra de Troia, esses textos eram muito mais do que livros. Como nós temos hoje um livro do Harry Potter, do Senhor dos Anéis, eles eram livros que eles tinham além de uma poesia construída, uma métrica específica para que aquele texto tivesse uma certa fluência, eles também eram os textos que guardavam a parte da história do povo e da mitologia do povo. Nós estamos muito acostumados a ler textos hoje na literalidade, mas textos religiosos e textos mitológicos antigos, como os próprios textos de Homero, eles tinham camadas e camadas de interpretação. Não só essa interpretação técnica de como era construído, mas também uma interpretação simbólica do que aquilo estava sendo falado. Na história da Odisseia, Odisseu ou Ulisses encontra um ciclope, mas os ciclopes não existiam, mas existia um conceito por trás daquilo, um símbolo por trás daquilo, uma alegoria por trás daquilo e aí ali tinha contido uma lição. Quem era aquele ciclope? O que ele fazia? Como ele agia? E ali tinha uma moral da história. Sabe os contos da carochinha que a gente ouve desde criança, que sempre tem uma moral da história? E que de alguma forma aquilo ensinava lições para nós quando éramos crianças e também ensina hoje para as crianças de hoje a fábula de Pedro e o lobo, de Pedro falando toda hora como o sentinela da aldeia dele falando, olha o lobo, olha o lobo, e era mentira. E no dia que era o lobo de verdade, ninguém acreditou e Pedro foi vítima da sua própria brincadeira, porque o lobo pegou o Pedro. E a gente aprende que não pode ficar dando falso alarme, que não pode ficar enganando as pessoas, porque uma hora pode ser que seja verdade e as pessoas não vão acreditar em você. Parece uma história tão simples, uma história infantil, mas traz ali uma lição. Talvez para nós adultos essa lição não seja mais tão valiosa, mas para as crianças era por isso que as obras de Homero eram usadas para a educação dos jovens gregos. Esses poemas, além de trazer essa capacidade de uma análise simbólica, metafórica, auxiliando os jovens a desenvolverem suas imaginações e o seu pensamento crítico de não aceitar as histórias como uma verdade, mas saber que ali tem uma lição por trás, fazia com que eles sempre se questionassem. E aí a gente tem um desenvolvimento do pensamento racional, lógico e filosófico dos jovens gregos. Por isso que a gente normalmente ouve muito falar de Platão, de Sócrates, de Aristóteles, mas tem milhares de filósofos gregos, muitos deles justamente produto desse tipo de pensamento dos gregos na época. E aí eu te pergunto, por que a gente não estuda filosofia tão a fundo na escola? por que a gente estuda pouco de mitologia nas aulas de história, estudava, estuda ainda hoje, mas não aprofunda no que tem de metafórico ali atrás? Os mitos são grandes parábolas, não era Jesus que falava por parábolas para ensinar as pessoas de uma maneira mais fácil, porque essas histórias podiam chegar em todo mundo? Por que a gente perdeu a nossa capacidade de analisar as parábolas, analisar os contos, os mitos, de uma maneira mais imaginativa, mais simbólica, buscando a essência daquilo? Porque justamente a gente parou de filosofar, a gente parou de se dar um tempo para ter um ócio criativo filosofal. Quanto tempo no seu dia você para, respira fundo e tenta fazer perguntas sobre o porquê certas coisas estão acontecendo com você? Pense em ações e coisas que acontecem no seu dia e que normalmente vem uma resposta pronta muito rápido. Do tipo, ah, isso aconteceu porque fulano de tal fez isso e me provocou. Ah, isso aconteceu porque eu não ganho o suficiente e eu não consegui pagar aquela conta. Quantas vezes você deu um passo atrás, respirou e se questionou o porquê que aquelas coisas estavam acontecendo? De verdade, não uma resposta rápida, pronta, uma resposta que a gente ouve o tempo todo de muitas pessoas, uma resposta padronizada, uma resposta nada racional, uma resposta que é fruto de uma cristalização de um pensamento que está preso numa ideia e nem se questionou do porquê que teve aquela ideia. então talvez o primeiro caminho para a gente entender a filosofia é um caminho de se questionar, de se permitir iniciando por se questionar, por questionar suas atitudes, suas ações, os seus motivos, os seus quereres. Quantas coisas será que você não faz e não gasta sua energia naquelas coisas e que são coisas que não tem motivo, não tem o querer. Eu sei que a gente vive hoje num mundo em que a gente fala muito de esquecer um pouco o racional e sentir mais, ter mais empatia, mais amor, mais emoção, mas não dá para esquecer o racional também. a grande bússola que guia os seres humanos são o cérebro e o coração, são as emoções e o nosso racional. Sem esses dois, a gente está perdido num barco no meio de uma tempestade do oceano. a gente precisa integrar nosso racional com o nosso emocional. A gente precisa compreender nossas emoções, a gente precisa sentir nossas ideias, a gente precisa fazer esse fluxo o tempo todo. Sem isso, ou a gente vai dar respostas prontas, instintivas, emocionais, sem pensar muito, ou também a gente não vai conseguir analisar os nossos motivos, o que a gente quer, o porquê. Ser racional é bom, ser emocional é bom, desde que ambos estejam em equilíbrio. Então, minha provocação de hoje para vocês é comece a questionar o porquê vocês fazem certas coisas. Será que isso veio pronto? você apenas copia um padrão da sociedade que já veio pronto? Ou você sabe exatamente o que você está fazendo e porquê você está fazendo, baseado nas suas próprias ideias e nas suas próprias emoções? Pensem nisso, sintam isso, espero que vocês tenham gostado aqui do nosso primeiro programa. Nos próximos a gente vai filosofar mais, trazer conceitos, mais amarradinhos para essa filosofia, vamos destrinchar essa filosofia aqui nos nossos programas, espero contar com vocês todas as quartas e sextas-feiras às 18h30, uma boa noite, um bom descanso para quem está em casa, um bom retorno para casa quem está no trânsito e a gente se vê então sexta-feira agora às 18h30, um beijo no coração de vocês, valeu! as reflexões das maiores mentes da história trazidas de forma simples e prática para transformar sua vida programa filosofia para todos com Léo Lozada aqui ninguém fala grego filosofia para todos com Léo Lozada ZYD 994 ZYK 777 A rádio que toque a sua vida FM 95,27 AM 660 Vai me monte